Minas Gerais se tornou, em setembro deste ano, o principal polo de geração de energia solar no país. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Estado alcançou a liderança nacional na produção de energia fotovoltaica na modalidade geração centralizada, que leva em consideração os grandes complexos geradores solares. Os mineiros já lideravam há alguns anos a geração distribuída, que são as pequenas unidades geradoras de energia, instaladas em casas, empresas e condomínios de até 5 megawatts. Mas a liderança de Minas deve ser ampliada significativamente. Grandes projetos continuam sendo anunciados todos os meses, colocando Minas Gerais no caminho para se tornar um dos polos mundiais de produção de energia limpa. Segundo o levantamento mensal da Associação Brasileira de Energia Solar, Minas Gerais possui um potencial de geração centralizada de cerca de 28 gigawatts, considerando as usinas em operação, em construção e já otorgadas, cerca de 40% do país. Esse volume é maior do que os quatro outros estados brasileiros com maior potencial, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará somados.